Eu não sei o que é isso cara Mano, se tem alguma coisa que eu amo em Portugal É que os dias aqui são muito longos Bom, agora já tá diminuindo, mas são muito longos No verão, nove e meia da noite A gente tá claro sim, porém, estamos chegando em outono Amanhã já é o primeiro dia do outono, mano Está sete e meia da noite, começa a escurecer No Brasil, no inverno, cinco horas da tarde Já está de noite, e aqui também agora a partir de dezembro Cinco horas da tarde já vai começar a ficar de noite E hoje galera, eu tô muito empolgado Por quê? Porque eu já liguei pra uma pessoa E já combinei de comprar o carro Ou seja, o carro já tá palavrado Já tá combinado de boca Se vocês querem ver o carro, deixa aí que muito like galera O outro vídeo eu acho que chegamos aos 50 mil likes Que eu tinha pedido, o Pi, o Ant E o resto do pessoal outra vez tinha pedido 100 mil likes Eu acho que é uma coisa bem complicada Sai daqui mosquito E o Pi tá fazendo aqui um grande almoço, mano Tá o Pi, o Mela Cueca ali Olha lá Grande cozinheiro, mano Gostas de piripiri? Eu gosto de piripiri muito, mano A gente não gosta de piripiri? Qual? Olha, olha, olha o Piripiri aqui de Portugal O Piripiri Quem for do Brasil, escreva bem o que é Piripiri O que vocês acham que é Piripiri É Piripiri, mano É um piquetezinho É, é uma pimenta Pimenta Uma pimenta Não é pimenta Não é pimenta Arrozinho Batata frita? Batata frita Quero chuva aqui na carne agora? É Um bocadinho Leandro, fuzinho Eu tava a dizer, mano Daqui a pouco nós vamos sair pra ver o carro que está... É palavrado, Pi? Quando a gente combina de boca? Sim, é palavrado, sensei Tá, tipo, tá combinado, basicamente, tipo, pra ir lá buscar, não sei Não sei se quer daquele lugar, nem... Eu que eu quero Eu tô pronta Eu quero, eu quero É só chegar, pagar, ir na conservatória e vir embora com o carro se ele andar, né? Sim, sim Não sei se ele vai andar, galera Não, o carro só tem que andar, porque senão a gente vai atrás do carro e já vamos dentro Então o carro não anda Na hora que nós vamos almoçar, galera, eu vou pegar uma coisa muito bacana Que eu trouxe do Brasil e o Pi e o Malacueca, de certeza, não conhece Se liga só, mano O que é que eu trouxe do Brasil? Catuaba, selvagem, já tá fresquinha A tradicional, essa aqui é de açaí Eles nunca... Já comeu o açaí, Pi? Não, eu só não pego com o ar açaí Mas sabe o que é açaí? Isso aqui é uma coisa roxa É roxa? Uma coisa roxa, sim Eu já vi põe na letra Tem mineirinho, galera Mineirinho aqui não existe E vocês acham que sabe isso aqui? Olha o antes O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pega na mão Qual o nome disso que tá escrito? Mineirinho Mineirinho Você tem o que, mano? O que é que tu acha? Toledo, tem açúcar Então deve ser uma coisa doce Mas tem chapéu de couro Da Chino TV Também vou me ver Eu vou me ver Não tem um susto, mano Obrigado 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 Isso é o tipo de cocô Esse é o tipo de chapéu de couro e Guaraná Deve ser bom Chapéu de couro e Guaraná O que é chapéu de couro? Chapéu de couro e Guaraná Mas posso provar ou...? Quer provar já? Quer provar já? Quer provar, então vale Que isso? Mineirinho Mineirinho Eu não conheço mineirinho Tu não conheço mineirinho Não acredito, mano É sério É Guaraná? Tu não conhece mineirinho? Não É chapéu de couro, Manau Eu não sei o que é isso, cara Chapéu de couro, mano É muito bom É diferente, peraí Eu não conheço como Cinho Eu não acredito, Manau É sério, eu juro É docinho? Granda Sumo O pessoal às vezes pensa que é coca Mas não é coca, é roga-cola Mas é um sabote de frente Nunca... Sabe o que parece? Dr. Pepper Dr. Pepper Parece um pouquinho isso? Docinho eu não conhecia Eu também não sei como, velho Ooooo E agora eu tinha no flip-back, Manau O babum Eu dou Eu não acredito, Manau É, eu não acredito, Manau Ei, deixa eu não mal a coéca, Manau De facto, isso daqui está bom que eu ia chapéu de couro, Manau Sabe o chapéu de couro? É, não Chapéu de couro, é o chapéu de couro É, eu não acredito É, eu não acredito É, eu não acredito Mas, o... É gostoso, Manau É, eu acredito Eu vou até aprovar um pouquinho Eu nunca vi algo assim Mineirinho, galera O pessoal de Portugal tem certeza que não conhece Até brasileiros não conhecem, Manau Que o Ronaldo Falou que nunca... O Ronaldo nunca bebeu Mineirinho Muito bom É o que, Pia? Açaí O açaí não Não tem nada a ver com isso Não, mas é bom? O açaí é muito bom, Manau O Adivais Vai comer de coulé, o açaí É, tu é iogurte? Enche um grande copo Não é iogurte Por acaso, eu não trouxe açaí Para o pessoal provar o que é, Manau Mas é muito bom Já comeu açaí? Já, eu acho que está muito bonito com esse óculos Obrigado, Manau É óculos, Amor A gente está saindo agora, meu Beleza Pessoal, posso te portas solaristas? Quais? Já viu? Como é que você vai sair? De cara levar o Mineirinho Pode levar, Manau Vou a soldar em portas Vamos estar sozinho Já tá, já tá Já tá, já tá Logo tudo Logo tudo Eu passei Obrigado, até já, Sol Valeu, valeu O almoço está pronto Olha que maravilha Um monte de batatas Aquelas carinhas E isso aqui, como é que chama? Almôndegas, Manau Só Almôndegas com burger E meter um bocadinho de piripiri Hummm Pra ficar bem bom E a batatinha, galera Aqui ó Batata com pimenta, Manau Muito bom Pessoal, acabamos de almoçar Estamos indo agora buscar o pito Eu tô muito mal, meu Eu tô muito bom Eu tenho um problema, Manau Não sei se é normal ou não Mas toda vez que eu como, Manau Toda vez que eu como, Manau A fome passa Desaparece tudo What the fuck? É o que é que faz? É o que é que faz? Eles ficaram o tempo todo Esperando Mas só nem que eu ia dizer O pessoal é que ele ia dizer assim Não, mano Desde as vezes que eu como Fico com sono Mas como é que é? Bora? Vamos, vamos buscar o... Só vamos Vamos embora Mala cueca Vamos buscar o carrinho, Manau Que carrinho é que eu gosto? É, da cor do teu Uuuuh Pessoal, já comprei o carro Ele tá ali fora Vou mostrar pra vocês rapidamente, rápido E olha só, Manau Tem isso aqui que eu trouxe do Brasil Mano, isso aqui é muito bizarro Olha isso Parece um... Parece um dinossauro E eu vou mostrar isso aqui pro pessoal Ele tem... Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, Pi? Que isso? Chega o Galimento É um tubarão É um tubarão É um tubarão mágico Será que morde? Uuuuh WTF? Isso é que tá mordendo Que isso? Olha isto Oh my god Olha a língua dele Ai, que nojo Pi, estica a língua dele Agarra na língua dele e puxa Mas isso não morda ou não? Não, não Eu tenho medo de dinossauro Não, pode puxar Eu tenho muito medo de dinossauro Agarra na língua dele e puxa Pra tu ver como é que ela estica Ah! Não, não, não Não, não, não Eu não vou fazer, não vou fazer Ai, é bem fixe Bem fixe Essa textura é bem fixe, não é mano? Ai meu, tens que mostrar isso ao resto do pessoal Acho que o pessoal vai curtir bem Isso é bem diferente Eu nunca vi isso A primeira pessoa que eu acho que devias mostrar isso é o Ronaldo meu Que isso tem um aspecto de cartoon Como é que é? Tá tudo velho? É a bolinhazinha? Oh yeah, very strong Yeah Molecada boba Como é que pode? Boa, boa E olha o ronaldi, ta bem fixe com os óculos Pessoal, digam-me lá, primeiro quem sabe jogar LOL Quem sabe jogar LOL, digam-me lá se o ronaldi não parece bué um CIVEDESDI Tu parece muito o CIVEDESDI, olha ai, parece muito Olha o ronaldi meu, olha o ronaldi Parece bué mano Ei dinossaurinho amigo Sente a textura dele mano Que amor cara Parece que eles bichem que tu coloca nos teus vídeos mano O mais impressionante é que ele parece que tem carne mesmo E a textura dele parece carne Sim meu, é muito impressionante porque parece que ele tem muito músculo Ele é um personagem muito complexo Parece que ele é carne, parece que ele tem vida Caralho gente Michael Jackson Testa só, deixa só, deixa só Sério? Eita 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 Eu comprei um carro E esse aqui vai ser a primeira pessoa que vou carregar no meu carro Vai ser o dinossauro Como é que se chama? É o Dino 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 Bom pessoal, vocês sabem como é a vida de youtuber Vida de youtuber da casa, vida de ostentação Caraca Muito dinheiro, muita view, CPM Mas tem que dar uma volta aqui meu Eu deixo tu andar no meu carro? Fala, como é que quer andar no meu carro também? Claro, como é que sim, ganda de caminhão Igual eu falei, youtuber de ostentação, views, CPM lá em cima Mentira, esse aqui é meu carro galera Tava todo mundo pensando, nossa Granda carro tu vendo, um Hummer Eu comprei que tava precisando de um carro apenas pra mim Ir me safando por aqui E não é um carro nada especial É um Astra carrinha Mas fica um título engraçado mano Youtuber é assim, o meu carro novo E a Thumb vai ser esse carro aqui ó Vai ser eu encostado assim no carro Ganda Thumb que o Pi vai tirar Vai tirar um ponto meio encostado aqui Vai ser bem fixe Pessoal, obrigado aí a todos vocês que assistiram Continuem acompanhando o canal Reparem uma coisa aqui no Pi Teu vídeo vai sair quando? Hoje, vai sair hoje também Pessoal, olha aqui galera, no cabelo do Pi Ele postou um vídeo hoje Descubram como ficou isso É permanente É permanente Eu acho que eu vou reparar o cabeça de alguém Mas pronto Descubram quem fez isso com o Pi mano Ficou muito, muito, muito Pecado E aqui ia dizer que aqui tá roxo E aqui não tá E do outro lado tá louro Tá roxo de um lado e louro do outro Pessoal, esse mesmo obrigado Se tira um grande abraço a todos Fiquem bem